Você está preparado para voltar aos MMOs mais nostálgicos e com uma pegada mais old school, talvez? Partypunk pode ser o jogo ideal para você, sem rush, sem ataques automáticos ou explosões de skills. Partypunk pode misturar qualquer coisa no seu mundo, até um minigame na hora de você craftar. Partypunk é uma mistura de fantasia, cyberpunk, steampunk, ou como queiram entender, de um pouco de tudo que amamos em jogos de RPG. Imagine um mundo onde você pode ser um guerreiro com um braço robótico, ou um mago hacker, e isso soa meio que maluco, porque é exatamente isso que o Partypunk poderá oferecer quando estiver mais avançado no seu desenvolvimento. Você não pode entrar no Partypunk pensando que é um jogo como os outros. Os comandos e combates tem uma mistura de MOBA, porém de mundo aberto, e onde você pode encontrar vários desafios. Porém, já com o servidor SA e com a vida da legenda em português do Brasil, nas próximas versões. Prepare-se para uma jornada épica, cheia de mistérios, combates intensos e, claro, aquela pitada de humor que nunca pode faltar quando você fala com alguns NPCs que precisam da sua ajuda. No Partypunk, cada escolha conta, desde a criação de personagem até as batalhas estratégicas, e o Fog of War é um completo desafiador e imersivo em alguns momentos. Durante o teste, tivemos acesso apenas a três classes. O Legionário, com escudo e lança, que pode ser tanque da equipe. O Destroyer, que é um DPS melee, que também consegue atacar em área. E o famoso Bomber, sendo o Blast Magic, um healer suporte, o único range do teste atualmente. A gente pode chamar de DPS, mas também ele é mais cura do que DPS, mas era o que tinha para se jogar como forma ranged. Apesar do teste limitado, o Partypunk vai trazer 36 classes jogáveis. Isso até o lançamento. A gente não tem uma previsão de quando o jogo pode trazer mais classes durante os testes. A criação de personagem é básica, de cores e estilos. Você pode colocar barba, dar o estilo de cabelo, mas você ainda não tem nenhum tipo de outras coisas, como maquiagem, ou marcas no corpo, tatuagens. Isso ainda não foi anunciado. Quem sabe mais para frente possa ser algo que eles possam implementar. Para começo de gameplay, Partypunk não vai ser um jogo que vai te pegar pela mão e levar ponto a ponto para descobrir o que deve ser feito. Você inicia no mundo em um portal. Até ou então não sabemos o quanto isso vai ser o início do jogo quando lançar. Isso pode mudar. Até porque o teste tem um começo básico de tutorial. Você deve explorar, encontrar os baús cheios de saques, o monstro raro, um comerciante precisando de ajuda, porém com itens especiais e futuramente pode ocorrer alguns eventos pelo mundo aberto. O que não vimos ainda nesse teste, mas existem possibilidades infinitas para isso. A ambientação é viva. A névoa de guerra é algo que te deixa atento por conta das possíveis surpresas que você não sabe o que te aguarda ali atrás. Não existe um nível de área. Você pode encontrar de tudo em qualquer lugar e a todo momento. Tudo vai depender da sua ganância de procurar recursos ainda melhores ou da sua curiosidade apenas por explorar o mapa ou também das missões que você pode ir pegando através de um bate-papo com os NPCs. Ainda no começo do jogo, você não ganha nenhum tipo de equipamento ou armas com muitas vantagens. Seu personagem está praticamente somente com uma roupa, sem muitos atributos e uma arma bem frágil. E é isso que te motiva a buscar ampliar seus equipamentos desde o começo. As missões não são guiadas por um ícone no mapa. Você tem um radar onde você pode explorar onde você já visitou. Não te mostram coordenadas exatas. Os personagens fornecem informações simples para que você possa explorar uma região específica. Como encontrar o irmão perdido de Zub, um goblin que vive fazendo algumas experiências malucas e guarda um ET em um tanque de qualquer coisa na sua casa. Apesar da missão dele mostrar que você deve vasculhar Soul Twist, você deve imaginar que é logo ali, bem abaixo da vila, mas não é. Essa missão te leva ao caos se estiver jogando sozinho. Ela já é bem difícil com um grupo, talvez dois ajudaria. E é isso que faz de Quarry Punk um jogo divertido, interessante e intrigante. Você realmente vai precisar de ajuda da sua equipe. Aliás, nessa missão você encontra lobos, ímpis e javalis fortíssimos. Mas é desafiador e gratificante quando você passa por diversas tentativas de chegar ao objetivo. Tirando aquela visão de um jogo apenas isométrico. Então você consegue chegar próximo ao seu objetivo, mas você também pode ser fracassado ao tentar chegar perto de um vilarejo de algum desses mobs, como os lobos, os ímpis ou os javalis. Mas convenhamos, se você gosta de jogo desafiador, esse é só o começo do que Quarry Punk tem pra revelar. Aqui não tivemos testes de arenas, battlegrounds, dungeons, dungeons em grupo, dungeons solo, e que já está previsto no escopo de produção do jogo. E você também pode contar com sistema PVP empolgante, desafiador e recompensador. Na mesma área de missão que o Zugi nos pediu, era uma área PVP. A visão isométrica e o Fog of War são ótimas pra emboscadas. Táticas e estratégias de equipes que queiram fazer uma surpresinha enquanto seu grupo está apenas explorando. Às vezes você pode ser surpreendido por alguém subindo nas árvores e aumentando seu raio de visão no Fog of War, pra que ele possa encontrar alguns ataques. As vitórias de PVP são recompensadas com pontos de honra atualmente, que poderiam ser trocados apenas por skins, e futuramente pode ser implementado alguns recursos não anunciados. Existe sistema de karma que impede que jogadores mais fracos sejam atropelados. O sistema de karma requer atenção do jogador, a punição pode levar ao drop de artefatos a cada morte, e limitação de entrada nos vilarejos e outras ações que podem ser aprimoradas com os níveis de karma. Você também poderá purificar seu karma fazendo ações específicas, às vezes algumas missões. Lembrando que dependendo do seu karma, um artefato seu pode ser dropado no chão quando estiver em combate PVP, caso você venha a falecer. Em combate PVE, qualquer um pode dropar um recurso da bag. O jogo não tem full loot, mas tudo vai depender de você, de como você jogar e como você pode se tornar um criminoso ou não dentro do jogo. A exploração do jogo, além de recursos fundamentais, para que você possa craftar itens, para que tragam a você sobrevivência durante o jogo, ele te coloca em locais onde tudo pode ser explorado, até entrar em casas com portas abertas, para realizar aqueles saques dos NPCs, podendo até dropar um recurso consumível ou uma receitinha de uma comida, ou uma receita de algo que você está procurando. E isso você pode fazer de tempo em tempo e voltar em uma casa de NPC mais distante ou nas casas dos vilarejos das cidades. No último vídeo do pré-alpha, que falei sobre o feedback, muito do que vivenciamos no pré-alpha estava bem diferente dessa versão. Tínhamos o mesmo mapa, porém não tínhamos como negociar coisas melhores com os NPCs, não tínhamos receitas, armas ou artefatos, não tínhamos bancada, não tínhamos mesa de craft. Então, de fato, essa build está bem mais completa do que a anterior e a gente pode ver essa evolução até mesmo na facilidade de progressão dos personagens. Ainda existe uma cidade que foi anunciada nos trailers, mas ainda não está disponível nessa versão. Nós temos um mapa bem limitado, inicial, então isso ainda mostra que o jogo tem muito mais pela frente. Mesmo sendo uma build de teste, eu acredito que não estamos vendo mais do que 10% do que o jogo tem para entregar. Como já vimos em trailers, vão existir dungeons, montarias, mais eventos acontecendo, mais classes sendo liberadas, criação de arquétipos, maestrias e, como eu falei, uma cidade totalmente viva que ainda não está disponível nessa versão e isso fez com que eu ficasse empolgado em ver o que mais vem pela frente de um jogo onde ainda não exploramos todo o mapa e não temos nem sequer todos os equipamentos, chips, artefatos e tudo o que podemos realmente alcançar dentro do jogo. Apesar de o nível máximo ser 40, nesse teste eu acredito que poucos devem ter chego próximo ao nível 10, devido a limitação de progressão e talvez por não estar constantemente em grupo, o que facilita a evolução. E lógico, por ser sua build ainda de teste, nem tudo está disponível como eu disse. Bom, outro detalhe que eu achei crucial é a forma como você pode evoluir seu craft e a coleta de recursos pelo mapa. É muito importante bater na tecla de que tudo pode ser ajustado com o tempo, desde balanceamento de combate até drops de recursos. No Core Punk, você pode evoluir qualquer árvore de habilidade, basta apenas começar a coletar e ter os recursos certos para craftar e evoluir mais naquilo que você tem foco. Em um certo momento, era para existir um balanceamento entre o que você coleta ou o que você vai fazer de craft. Um exemplo é que se você coletasse madeira, você ganhava uma porcentagem de XP por isso na maestria de lenhador. Se você fosse para mineração, uma parte do lenhador cairia. Mas coletar e craftar é algo muito bom no jogo. Você explora o mapa e toda vez que vê um recurso, você não deixa passar, seja madeira, planta, minério ou até os malignos javalis e lobos que você consiga atacá-los. E quanto mais você coleta, mais recurso e mais aridade você conquista, fazendo com que você tenha uma evolução muito boa no seu craft e nos seus itens e também na sua sobrevivência dentro do jogo. Eu passei por alguns jogos em fase alfa, beta, lançamento e depois de alguns anos, passei a ver como os jogos evoluem e isso é significante. Uma porque eu consigo transmitir isso para quem acompanha meus conteúdos e outra, você realmente tira a prova de como estava o jogo e como realmente evoluiu, o que muitas pessoas não têm essa oportunidade de ver por não receber acesso ou por simplesmente esperar o lançamento de fato e estar tudo bem. Mas, estar em uma evolução de um MMO é algo incrível para mim, de qualquer jogo, aliás. Eu posso falar isso sobre Albion Online, sobre New World, mas puxando para o lado do Albion, que é o mais parecido com a proposta de exploração do Core Punk, Albion também não tinha nada do que ele é hoje. No alfa era bem precário e mesmo assim era divertido de evoluir. Até algumas coisas que ficaram no alfa eram até mais divertidas do que o que existe hoje. Como você ter casas espalhadas por plots no mapa aberto e não em ilhas. Passado o tempo com o beta, o jogo também teve só uma fase de melhoria de recursos e de suas novas adaptações. Até chegar ao ponto depois de anos de ter novos conteúdos acrescentados e hoje ser o jogo que é. O que quero dizer com tudo isso é que a visão hoje que temos do Core Punk ainda não é o que ele pode ser no futuro. Tem muito mais pela frente. muitos recursos, outras builds e muitas melhorias até o lançamento oficial. Core Punk ainda vai chegar depois de março de 2024 sendo um jogo beta e em acesso antecipado para quem quiser comprar pois o jogo não será gratuito mas não temos ainda uma nota oficial sobre os valores ou algo do tipo o que deve ser anunciado próximo ao beta. Eu tenho um disclaim ou sei lá uma crítica para fazer quanto aos desenvolvedores quanto ao jogo e não é nem sobre bug porque bug a gente relata isso como feedback e eles aprimoram que por incrível que pareça eu achei bem pouco também nenhum deles me atrapalhou muito mas algumas pessoas encontraram bastante coisa que afetava a gameplay do jogo e isso vai ser reportado. mas a minha crítica está sobre o marketing da empresa infelizmente eles falharam nisso a comunicação com a comunidade está muito dispersa a forma como selecionaram os testers ficou muito sem sentido muitos nem sabiam como que poderia enviar um comentário no fórum no site para tentar conquistar uma key muitos nem sabem como devem proceder para saber mais informações do jogo as informações não são claras nós como criadores de conteúdo hoje no Alfa temos que pedir pelo amor de Deus para receber o acesso ou esperar um dia depois para poder testar enfim é uma crítica sobre algo que já vimos em milhares de jogos essa parte de comunicação ou de a falta de um community manager para realizar algumas ações com a comunidade seja ela global seja ela para o público SA aqui no Brasil que também a gente sente muita falta disso isso deve existir e espero de verdade que eles se preparem melhor para o acesso antecipado e a longo prazo do jogo pois querendo ou não quem estava na escuridão no fogo do negócio é quem está esperando esse jogo por anos os jogadores e aqui ainda falo sobre a forma como eles devem agir com os jogadores nós não temos uma comunicação em PTBR mesmo tendo um bom público em ações dentro do Discord dentro das formas de comunicação deles o Brasil está em destaque com o Core Punk porém eles precisam ter essa visão sobre nós não tivemos acesso a um patch notes também não sabíamos o que viria nesse teste de melhoramento do pré-alpha não sabíamos o que foi melhorado ou não um simples patch note responderia diversas dúvidas de quem realmente nem conhece o que é o Core Punk mas este é o meu recado de coração para mais um MMO que quero que tenha sucesso na comunidade brasileira e global e lembrando que Core Punk é desenvolvido pela Artificial Core uma empresa indie e eles tem tudo para ganhar o público por ser uma empresa que está focando como o seu jogo deve ser desde o início e vai levar isso adiante mas precisa ter essa comunicação com o público Core Punk levou o tempo teve vários problemas guerra pandemia nunca tivemos a possibilidade de ver tão perto o jogo como agora além das suas gameplays de desenvolvimento e estamos a um passo de ter um jogo brilhante se tudo o que foi prometido for cumprido e se todo o feedback da comunidade for atendido mantendo o escopo original do jogo o que na minha opinião não deveria mudar a forma de combate a exploração os eventos e tudo o que vem pela frente é que vai fazer o Core Punk de um ótimo MMO e diferente de tudo o que já vimos nessa geração então é possível ter um MMO diferente daquele que você já jogou no passado ou do que vem pela frente se você está preparado para um MMO mais cadenciado menos action porém desafiador e com uma pegada de um combate MOBA o Core Punk pode ser o seu jogo para 2024 em acesso antecipado ou na chegada do seu lançamento algum tempo depois caso prefira esperar como eu disse o jogo vai ser biteplay ou seja você vai precisar comprar para jogar terá passe de batalha vendas de skins talvez pacotes específicos talvez de fundador e processo antecipado também e não terá nenhum tipo de mecânica pay to win segundo as informações oficiais da Artificial Core caso você queira saber mais então sobre Core Punk essa foi a minha visão e acompanhe também a nossa comunidade do Discord brasileiro que eu vou deixar na descrição compartilhe esse vídeo com seus amigos comenta aí embaixo falando qual é a sua opinião qual é a sua visão sobre o jogo o que você achou desse teste se você jogou o que você achou sobre a comunicação sobre o marketing do jogo caso você não tenha recebido isso aqui e também caso você não tenha sido respondido por algum feedback ou alguma dúvida que você teve mas pode comentar falando porque é interessante a gente saber a opinião de vocês para que a gente possa levar isso também adiante e me acompanhe nas redes sociais para acompanhar sobre os conteúdos como esse obrigado por acompanhar desejo tudo de bom sempre e uma ótima gameplay para vocês e aí